Os cursos deveriam ter sido retomados há três meses, mas os estudantes e professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro improvisaram uma sala de aula na rua, em frente ao Palácio do Governador. Eles querem chamar a atenção para a falta de recursos que a histórica instituição de ensino enfrenta, um reflexo da grave crise financeira que atingiu o Estado inteiro. É a pior crise da história da Universidade. A Universidade tem 66 anos de existência, como estamos em 67 este ano, em dezembro de 2017, não há relato de que tenha havido uma crise tão séria vivida pela nossa Universidade, tão séria e tão duradoura. A Universidade acumula três meses de atraso no pagamento de salários e muitos professores enfrentam dificuldades para pagar as despesas. Há mais de um ano que o governo não regulariza o repasse de custeio para a Universidade. Além disso, isso começou a se agravar a partir do final do ano passado, quando, além do custeio da Universidade, nossos salários começaram a ser parcelados e atrasados. Nós não recebemos nosso 13º do ano referente ao ano passado e a gente hoje acumula três salários atrasados. A UERJ pretendia retomar os cursos em 17 de janeiro, um mês e meio antes do reinício do ano escolar, para compensar o atraso causado por uma greve dos professores no primeiro semestre de 2016. Mas essa data já foi adiada cinco vezes, por falta de estruturas básicas, como a limpeza. Em um comunicado enviado à FP, o governo do Rio explicou que o bloqueio das contas do Estado e a redução dos impostos locais o impediu de estabelecer esta semana um calendário para os pagamentos de fevereiro. Já o início das aulas tem uma nova data esperada, na próxima segunda-feira, 10 de abril. Legenda Adriana Zanotto